Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal sobre quanto custa o aluguel aqui em Aracaju. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like, é muito importante pra mim, gente. Também ative o sininho, porque toda terça-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo. Me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, enfim, pra mais um vídeo. Gente, eu tava muito ansiosa pra poder lançar esse vídeo, porque muita gente realmente me pergunta quanto custa o aluguel aqui em Aracaju. Só que antes eu tinha que estudar primeiro os valores, os bairros daqui da cidade, falar com o corretor de confiança pra eu poder passar tudinho a vocês. Gente, eu sempre fui uma pessoa que realmente morou em aluguel, eu, minha mãe e minha irmã, então eu tenho um pouco de noção quanto custa, só que pra isso, pra poder ter a certeza e falar direitinho pra vocês, eu falei com um corretor de confiança, tá? O nome dele se chama Gabriel, vou colocar aqui o Instagram dele pra depois vocês falarem com ele. Ele é noivo de uma amiga minha, tá? Então é uma pessoa, sim, de confiança. Eu conversei com o Gabriel, né, e pedi pra ele mandar uma lista pra mim dos bairros que a galera mais procura ele. Vou citar o primeiro, que é a Farolândia, Farolândia, custa a parte de 900 reais, tá? O aluguel fora o condomínio, só que aí vai depender de cada condomínio. Tem aquele condomínio que tem 15º andar, aquele condomínio que tem até o 6º andar, tá? Então eu não vou falar os valores do condomínio, porque vai depender muito da sua escolha. É um bairro que eu adoro, até porque eu estudei na faculdade Unite, que é lá no bairro da Farolândia. E, gente, é um bairro que realmente tem tudo. É um bairro bem grande, sabe? Tem a faculdade, tem supermercado, se não me engano, tem o Diego Barbosa, tem o que mais? Tem uma academia enorme lá, que é muito conhecida, só que agora eu esqueci o nome, vou colocar aqui pra vocês. Tem também o que mais, Andresa? Tem... Ah, gente, tem tudo. Tem lojinhas, tem farmácia, tem escola. É um bairro bem queridinho aqui, pros aracajuanos. O segundo bairro que eu vou citar pra vocês é o Luzia. Gente, eu sou apaixonada nesse bairro. Posso dizer a vocês que eu morei lá, então vale super a pena. Custa a partir de 950 reais o aluguel fora o condomínio. Só que, como eu falei pra vocês, depende. Porque tem aquele condomínio que tem salão de festa, salão de jogos, piscina, sauna. Então vai depender muito do valor do condomínio pra poder juntar o valor real de poder pagar o seu aluguel. Mas é um bairro que eu gosto muito, porque é um bairro que tem hospital, é um bairro que tem escola também, é um bairro que tem farmácia, lojinhas. É perto do shopping, é perto do shopping jardins, sim, ele é perto do shopping jardins. É um bairro assim fantástico, real. Além de ser um bairro tranquilo, lá também tem a Amenda das Águas, tá? É uma rua assim, que tem uma praça e tem vários condomínios. Eu posso dizer a vocês que é maravilhoso. Tem uma pessoa conhecida que mora lá, que eu sempre vou. Gente, é um sonho pra qualquer pessoa, principalmente se você estiver consumindo sua vida sozinha ou com alguém, tá? Sua família, com seus filhos, é perfeito. Porque aquela praça sempre tem gente, sempre tem movimento, tá? E também sempre tem aquelas barras, como eu posso falar? Food truck, tá? De pastel, acarajé, de hambúrguer. Então sempre tem alguma coisa lá. Ah, eu quero comer, tô com fome, não quero cozinhar, mas também não quero ir pra lugar longe. É só descer, atravessa a rua, que já está na praça pra poder escolher o que você quiser pra comer. E olha, perfeito, viu? O terceiro bairro que eu vou citar a vocês é o Grageru, que custa a partir de 870 reais. Eu já morei lá, gostei bastante, tá? Lá tem várias casas, também tem vários apartamentos. É um bairro bem legal, é um bairro que fica próximo de muita coisa. Não vou dizer que é um bairro que tem hospital, que é um bairro que tem, tipo, lojinhas e tal. Não, é um bairro realmente assim, que você só encontra casas, apartamentos, alguns restaurantes. O quarto bairro que eu vou citar a vocês é o bairro Jardins. Gente, é assim, é o padrãozinho mais elevado, custa a partir de 2.150 reais. É um bairro que, assim, tem tudo também, é bem perto do Shopping Jardins, do McDonald's, do BK, do Melhor Col... Olha, vou falar porque foi onde eu estudei, tá? Então, assim, é o Melhor Colégio de Aracaju, que é o Colégio Marche, fica lá no Shop... Ou, fica lá no Shopping, fica lá no bairro Jardins. Eu gosto muito desse bairro, tá? Já morei lá também há um tempinho atrás. Mas, é muito legal, não vou dizer a vocês que fica perto do hospital, porque não fica perto do hospital, tá? O bairro... Assim, em Aracaju tudo é perto, então, tipo, acaba ficando próximo, mas no bairro mesmo não tem. Mas tem farmácia, tem restaurantes, tem barzinhos, tem várias lojas também. O próximo bairro é a 13 de julho, gente. É um bairro muito chique aqui em Aracaju. E custa a partir de 4.150 reais. É, é, é caro. Mas, olha, eu vou dar uma dica pra vocês, pra vocês poderem falar lá com o Gabriel. Esse bairro, ele realmente é um bairro chique, é um bairro que tem muita coisa, assim, de alto padrão, tá? É, tem os condomínios que ficam na 3 de julho, que são aqueles condomínios em frente ao calçadão. Então, eles costumam ser mais caros do que os outros condomínios que ficam atrás desses condomínios que eu falei. Ok? Então, esses condomínios que eu falei, que são atrás, acabam sendo mais em conta. Ou seja, acabam sendo mais barato do que 4.150. Não vou ter na cabeça 4.500, olha. É 4.150, mas acabam sendo mais em conta do que 4.150. Tá? Então, entre em contato com o Gabriel e pergunte pra ele os valores reais também, lá no bairro 3 de julho, sem ser aqueles que ficam em frente ao calçadão. Tem aqueles condomínios de trás, que também são condomínios muito bons, tá? Entre em contato com ele. É um bairro, assim como eu falei, de alto padrão. Lá, realmente, também tem tudo. Fica perto de muita coisa, gente. Fica perto do Shopping Jardins, fica perto do Shopping Mar. Tá? Tá lá, tem várias lojinhas também. Fica perto de Barbosa, do supermercado. E é isso. O próximo bairro que eu vou citar a vocês é aquele bairro que fica lá na praia, que é o Sarney e Aruana. E olha, fica lá na praia, né, que é Aruana e Sarney. Aruana fica com o valor de 3.250 e Sarney, 3.900. Só que, olha, entre em contato também com o Gabriel, né? Procure saber qual a sua preferência, tá? Se é casa, apartamento. E assim, é um bairro maravilhoso, gente. Porque é na praia, é sossego, é paz. Você procura realmente sossego, paz. Longe daquela movimentação de carro, buzina, sei lá o quê. É na praia. A praia daqui é muito linda. Sério, muito perfeita também. Eu gosto muito de ir à praia daqui, de Aracaju. E é isso, gente. Também tem outros tipos de bairros em Aracaju. O que eu falei pra vocês são bairros mais procurados pela galera. Só que tem outros bairros mais em conta, como, por exemplo, o Ponto Novo. Eu conheço o Ponto Novo, sabe? E assim, não é um bairro bonito. Não, não é um bairro bonito. Tô sendo sincera pra vocês. Não é um bairro bonito. Só que é o bairro mais em conta. O aluguel custa, se eu não me engano, 800 reais. Por aí, 700, 800, depende do apartamento. E o condomínio custa 100 reais. Ou seja, menos de mil reais ao total. É um bairro realmente mais em conta. E não um bairro longe das coisas. Não um bairro longe do hospital. Não um bairro longe do shopping. É das lojas, restaurantes. Não, não é. Não é um bairro longe das coisas, não. Só que é um bairro, assim, inferior com esses bairros que eu acabei de citar. Mas é um bairro, assim, muito legal também, tá? Pra morar e pra economizar. Aí eu vejo muita gente falando comigo. Dizendo que tá vindo morar aqui em Aracaju. Que viu os meus vídeos. Que tá muito empolgado de vir pra cá. Eu fico muito, muito, muito feliz, sabe? Do poder ajudar um pouquinho a vocês. O que eu sei, eu vou passando pra vocês. Vocês mandam mensagem pra mim. Eu respondo, tá? Tanto no Instagram, como também aqui no YouTube. Como seguidora, ouviu falar comigo. Diz, eu tô com muito medo de morar em Aracaju. Nunca mori em outro estado. Aí eu falei, venha com medo mesmo. Aqui você vai sentir muito acolhida. Você vai gostar. Eu sei que no começo vai ser difícil. Que todo começo é difícil, tá? Mas daqui a pouco você vai estar falando. Ô gente, calor da gota. Não é porque é assim que a gente fala com o nosso jeitinho. E por falar em calor da gota. Tá um calor da gota serena assim no meu quarto. Que eu fecho a janela. Pra não poder escutar o barulho lá de fora. Que eu moro no primeiro andar. Aí tá um calor. Não tem que agonhar. Sério, nossa, tô com sede. Beber água aqui. Calor. Nossa, não tá mais gelada. Não tá mais gelada. Tá calor. Foi isso mesmo. E acabou o verão, né? Já estamos em outono. E... Tá calor. Estou gravando esse vídeo em março. Tá? Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Veio um seguidor me perguntar. Deza, vale a pena viajar pra aí mesmo chovendo? Eu falei, olha, vale sim a pena viajar pra cá, tá? Até porque era caju imprevisível. Uma hora tá chovendo, outra hora não tá chovendo. Então a gente tá quase entrando no inverno. Então o Brasil todo vai tá assim. Com chuva, com frio. Frio aqui não tem não, tá? Aqui não tem frio, tem a chuva. Mas como eu falei pra vocês, era caju. Era caju é imprevisível. Mas venha pra cá sim, não tem problema não. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui com o Gabriel. Diga a ele que você viu o meu vídeo. Que eu indiquei a ele, né? Que ele ia te passar tudinho, tá bom? Um cheiro. Até a próxima.